Então, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres tem um olhar especial para as mulheres marajoares. Nós trouxemos aqui para o estado do Pará, mas com uma concentração maior aqui no arquipélago, 2,4 milhões de reais, investimento em qualificação, em combate à violência contra a mulher, através de uma Casa da Mulher Brasileira, que nós vamos construir no município de Breves. Nós também temos um olhar especial e um projeto singular para a questão das mulheres escalpeladas. É a união de esforços com o Inmetro, com a Marinha, com a Universidade Federal do Pará, com a BNT. O nosso objetivo é erradicar o acidente de escalpelamento também justamente com o Ministério Público do Trabalho e a Cruz Vermelha. De que forma a Casa da Mulher vai trabalhar na região de Breves, sendo que é uma região muito povoada e que tem o maior município do arquipélago? O objetivo é que a rede de proteção à mulher se concentre dentro da Casa da Mulher Brasileira e que atenda também a população que circuncina essa cidade. Então, é a DEAN dentro dessa Casa, Ministério Público, Defensoria Pública, um auditório para capacitar essas mulheres. A gente sabe que a mulher, quando tem a sua autonomia financeira, ela consegue sair mais rápido do ciclo da violência. É com esse olhar de integração dos serviços para as mulheres que a gente tem trabalhado. E é importante dizer também que os cursos de capacitação e qualificação têm esse olhar especial para a realidade da mulher marajoara, a mulher ribeirinha, a mulher da floresta, a mulher do campo. Obrigado. 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 Obrigado.